Lembra? Eu estive aqui em 1918, botei e disse ao Tiago de Irene para pedir perdão. Não entendi porque estava me dirigindo e chamaria eu. Quatro anos depois, tudo e volto para tirar ele daí. Eu acho que vamos tirar. Botei agora. Sabe por que eu volto aqui? Porque minha mãe morreu muito velhinha e eu fui ver só com ela. Estou morando só com ela. Então eu mordei aqui uma casa, um quarto hospitalar, que ela tinha doente e ela morreu aqui. Mas toda manhã eu queria acordar com ela. Quando ela acorda eu doaria. Eu ia falar aquelas conversas em Minas. E uma noite eu demorei muito com uma amiga minha. Querida amiga. Demorei muito com ela. E disse ai lá, minha mãe está acordando, deixa eu ir embora. Não, não, não tem nada. Vim embora. Dobrei a esquina ali. Quando eu cheguei. Dobrei a esquina. Eu vi. Mati a minha parada ali em cima. Morreu. Eu não estava aí. E eu tirei meu título de eleitor naquele tempo. Por isso que eu boto aqui. Falei, eu te dou aqui. Boto aqui. Ainda boto. Porque toda eleição eu dou uma passadinha aqui. Às vezes eu vejo ela lá em cima. Tanto quanto ela está aqui. Bom, votei. Quatro anos depois. Tanta coisa aconteceu nesses quatro anos. Eu envelheci mais ainda. Agora estou em 93, sei lá. Envelheci muito. Mas esses quatro anos foram definitivos. Para a gente pensar. Para a gente olhar em volta. Para a gente ver o que nós estamos fazendo. Eu acho que limpava. Agora vamos trabalhar. Tá? Daqui a quatro anos eu volto aqui. Acho. Acho. Se eu não estiver com a minha mãe. Tchau.